O que está rolando é a Série B do Campeonato Brasileiro, aqui no Premier. Bota no chão o Mazinho, tenta sair jogando para o Oeste. O Oeste esperando só para puxar o contra-ataque. Barreto, Friciúma tenta a pressão. Teve desvio, é escanteio. Olha o Juventude aí, Thiago Mar. Roberto Caval está conversando com o Guilherme Romão. Foi lá pelo lado dele que o Friciúma teve as... Luiz, tira de soco, não quis complicar o goleiro do Friciúma. Danielzinho, bola para o Guilherme Romão. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Estribui a jogada, já se recompõe o time do Friciúma. Não consegue fazer a transição rápida ao Oeste. Dentro do estado de Goiás. Falta no Caio Rangel. Não, não deu não. Ficou sem defeito. Guilherme Romão. Pelo meio, Danielzinho. Safa, seu que ele ciúma. Tenta puxar o contra-ataque, sofre falta Caio Rangel. Bola Alex Maranhão. Nesse primeiro tempo, não aproveita bem a chance. Defende-se bem o Oeste. Guilherme Romão. Tenta esticada lá pela esquerda. Toque do Betinho, corte. Tenta o lance lá o Guilherme Romão. O Oeste, Paulinho de Ciúma. Fora, sem propor muito jogo, saindo nos contra-ataques. É o que está tentando hoje aqui. Seria, e o carro montou esse time muito mais fechado, muito melhor posicionado e não... O carro que costuma punir, né, com cartão amarelo, nem sei se é o certo. Acho até que não, mas tem hábito que pune, né, Paulinho? Não complica nem a mim e nem o nosso time. E aí o garoto resolveu fazer o que, de fato... Ficou neutro, não aplaudiu, mas também não vaiou o time. O Oeste foi aplicado no primeiro tempo. Segurou o Criciúma aqui no Heriberto Wilson. Criciúma e Oeste 0x0 aqui no Heriberto Wilson, Carlos. As duas equipes são as mesmas. Foi a melhor chance da partida. Silvinho, de armar a jogada, Alex Maranhão. Boa bola para o Caio Rangel. Matou no peito, esperto na marcação, Guilherme Romão. Insiste o Criciúma. Maicon Silva, escanteio. Roberto Cavallo chamou o Eric Flores. Aí a informação do Carlos Raul, hein? Caio Rangel, vai para a jogada, falta. A área, lance de perigo. Dá uma olhada no lance do Caio Rangel. O Guilherme Romão ficou reclamando que não teria feito a falta. O que você achou aí, Paulinho? Ele obstrui, né? Ele impossibilita o Caio Rangel. Vai ter que tocar essa bola. Eric. Tentou a jogada individual, ficou na marcação, ele insiste. Toque para Eric Flores. Maicon Silva, passa Eric. Outra falta para cima dele. Aí em cima do Eric Flores. Ele não sopra conferir. E o Roberto se joga definitivamente para a frente. Os contra-ataques vão de plano B. E o plano B é ofensivo. Vem o Oeste. Guilherme Romão, centrou para o Robert. Foi bem demais lá o Edson Borges. Fez o Oeste. Vem para o ataque agora. Danielzinho. Guilherme Romão tentou cruzamento. A bola não tocou em ninguém. Tiro de meta para o Criciúma. Do Guilherme Romão ou da tentativa de cruzamento, né? Então faz o seguinte. Baixe lá o aplicativo Sport TV Seleções. O Luverdense com 23. Abre a zona do rebaixamento. Mazinho. Para cima do Nino. Boa. Tem a necessidade agora de partir para o ataque. Erro de passe de Eric Flores. Mazinho. Boa arrancada do Oeste. Guilherme Romão. Mazinho. Frente. Foi buscar um empate ao Oeste. O Criciúma vai com tudo aí tentando o segundo gol. Não tem mais muita organização.